Por que você é um pecador digital? Porque eu não apareço digitalmente? Exato! Cristiano Barbosa é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, se não o cara mais inteligente. Vou falar algumas coisas aqui, se eu estiver errado em algum termo, você me corrija. Mas para você poder entender que é, entre aspas, um desperdício. Poderia ser muito mais aproveitado, aparecido, ajudar mais pessoas. É um dos caras que mais tem resultado. Porém, é calado, é tímido, não sei o que acontece. É, se eu fico incomodado com isso. Com 15 anos de idade, fez o primeiro milhão de reais. 16. 16, beleza. 15 abriu a empresa. Com 15 abriu a empresa, com 16 fez o primeiro milhão de reais. Com 16, 17, ele estava no meio da escola, ele estava fazendo prova de português, matemática, física, segundo ano de ensino médio. E aí ele disse, professora, professora, eu tenho que sair da aula. O que foi? O Bradesco está me ligando aqui, aconteceu um problema no servidor, eu tenho que ir lá na empresa. Quantos funcionários você tinha? Naquela época, com 17, uns cento e pouco, quase 200. Quase 200 funcionários, com 17 anos, carteira assinada. Ele ia lá para poder corrigir algum bug do Internet Bank do Bradesco que ele estava construindo. Com 22 ou 23 anos você vendeu a sua empresa, Eagle Blue? 22. Com 22 anos e vendeu a empresa, posso falar o valor? Eu nunca vou confirmar o valor. Os meus amigos sempre acham que foi mais. Os inimigos sempre acham que foi menos. Eu já sei o valor. E quem sabe a real mesmo são os advogados. Vendeu uma empresa com 22 anos por mais de 50 milhões de dólares. Que dólar, foi legal. Era um para um na época. É verdade. Olha o cara do digital. O cara do digital, ele pega o negócio, ele já amplia. Mas é verdade. Não, tudo naquela época era verdade. Mas quando você fala hoje, parece que foi maior, né? Esse é o segredo do marketing. Esse é o segredo dos melhores números, não é mentira. É verdade. Sacou? Isso é uma das poucas coisas que eu sei. Com 15 anos, o Bill Gates falou assim, quero conhecê-lo. Pagou passagem à Microsoft, foi para morar nos Estados Unidos durante 3, 4 meses. E foi um dos estagiários da Microsoft. Queria contratar ele, não quis. Isso é o pouco que eu sei das genialidades que ele tem, mas ninguém sabe disso. Pô. Pô, por que que é um pecado? Porque não basta ser bom. O Cristo é muito bom. Você tem que ser, parecer e mostrar para o mundo que você é bom. Eu não quero te mudar, mas sei que você é brilhante e se as pessoas soubessem disso, as suas soluções chegarão para mais pessoas. Não só sobreaparecer, mas as suas soluções, as coisas positivas que você traz para o mundo, impactariam mais pessoas também. Então, espero eu quebrar um pouco desse pecado digital aqui, nesse podcast. Conta pra gente, por que que você não gosta de aparecer? Por que você não gosta de falar? Eu acho assim, primeiro... A coçadinha na cabeça, viu? Eu acho assim, primeiro... Eu, quando dou uma palestra, por exemplo, de produtividade, quando dou um curso, eu me transformo. A pessoa fala assim, nossa, esse cara é altamente extrovertido. Eu fazendo um treinamento, por exemplo, de oito horas, que eu fazia na tríade, cara, eu sou outra pessoa, entendeu? Altamente extrovertido, super aberto, vou, interajo, tenho piada, tenho histórias. Então, assim, eu palestrando... A gente quer saber das piadas hoje aqui, viu? É outro mundo. Então, ali eu realmente, eu estou ajudando as pessoas a terem mais tempo, terem mais produtivas, que é onde eu apareço mais. Na minha parte empresarial, na minha parte de negócios, eu nunca quis aparecer muito, por alguns fatores. Primeiro assim, quando eu comecei a ter sucesso, então eu abri a empresa muito jovem, eu tinha 15 anos, eu abri essa fábrica de software, eu tinha passado numa prova da Microsoft, me tornei um dos profissionais mais jovens da Microsoft do Brasil. Eu sempre fui programador, minha vida inteira, eu sempre gostei de programar, e sempre fui muito eu com eu, muito introvertido. Eu fui diagnosticado com a síndrome do espectro autista, que é o Asperger, então, que não me faz nada, só faz uma coisa, o meu isolamento social. Eu sou aquele cara que na escola, enquanto meus amigos iam para o recreio, eu gostava de ficar na classe lendo sobre programação. Eu era aquele cara que, se eu contar, acho que quantas festas eu fui na infância, até a adolescência, de amigos e tudo mais, acho que cabe numa palma de uma mão, talvez. Certo. Eu nunca gostei muito desses eventos sociais, sabe? Dessas coisas sociais, etc. Não tenho problema em socializar com pessoas, sabe? Amigos, de ter uma proximidade. Mas, tipo, se eu chego numa festa, aquele ambiente que eu falo, eu fico meio assim. Às vezes hoje, até ir para uma academia, agora já me adaptei melhor. Mas ir para a academia, aquilo era um ambiente hostil para mim. Eu falava, nossa, cheio de ser humano aqui. Eu ficava assim, cacete. Aquilo me dava um certo nervoso, sabe? E de quando ir para a academia? Quanto tempo? Cara, eu comecei a ir para a academia agora, uns 4, 5 anos atrás. E te dava nervoso, cheio de ser humano. Quantas vezes eu entrei e saí da academia? Sério? Várias vezes. Mas, sei lá, eu entrava, olhava assim, dava uma volta e ia embora. E não treinava? Não, porque eu ficava, sei lá. Entrava, fazia um stories, até estar pago e ia embora. Nem stories, tá louco? Eu entrava, olhava assim, aquele ambiente hostil ia. Aí eu comecei, não, vamos lá, vamos lá, vamos fazer, que isso é bom para o cérebro e tal, não sei o que. Academia é bom para o cérebro. Então, eu falei, vamos embora. Aí eu comecei a fazer. Então, hoje eu entro, legal, mas eu vou na minha academia, olha só. Se eu tiver que mudar de academia, nossa, vai ser outra pegada de novo. Pô, isso é engraçado, sabe por quê? Você fecha negócio. Sim. Você não é um programador que só fica na caverna programada. Sim, sim. Você fecha um monte de negócio, você conversa com vários fundos. Isso não tem problema. Você é um do maker, você faz negócio o tempo todo. Mas na hora da academia, que você não vai conversar com ninguém, você só vai ver, você fica comodado. Hoje, tio, por exemplo, eu ia numa balada sozinho, mas sabe quando eu iria? Nunca. Ah, nunca. Eu vou num restaurante sozinho. Geralmente, vou eu e meu Kindle. Vou lá, pego meu Kindle, começo a ler e eu e eu, ali no meu mundo. Então, assim, isso veio talvez do Asperger, talvez do meu jeito de programador e tudo mais. Então, sempre fui assim. Até os, sei lá, os oito, nove anos de idade, o meu melhor amigo era o meu computador. Então, assim, era legal, eu tinha o meu mundo. Era eu e o meu mundo. Eu e minha caixinha ali. E aí, quando eu abri a empresa, e ninguém queria abrir a empresa comigo, foi uma dificuldade pra abrir, ninguém apostava, né? Aquela era uma época que não era tão empreendedora quanto hoje. Certo. E todo mundo me chamava de maluco, de louco e tal. Mas aí, quando eu abri a empresa, ela começou, teve muita matéria por causa da Microsoft e tal. Eu lembro até que, na época, o Jô Soares me chamou pra ir no programa dele quando eu tinha 15 anos. Certo. Eu ficava, eu tava tão tímido, tão tímido que eu não consegui. Você não foi? Não fui. Aí, quando ele me chamou a segunda vez, ele até falou isso, assim, pô, a primeira vez você não veio aqui, agora você veio. Eu falei, não, de boa. Na segunda vez, você tinha quantos anos? Ah, na segunda vez eu já tava com uns 30 e poucos anos. Já tinha lançado o livro da Tríade, já tinha feito bastante coisa, então, foi de boa. Mas naquela época que eu comecei a ganhar dinheiro, Marcos, acho que tinha três coisas que eu explico pra eu ser mais recluso hoje, ter essa vida que eu tenho. Primeiro, que eu comecei a ganhar dinheiro e meu pai, um cara muito sábio, e ele virou pra mim, ele falou assim, Cristian, deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro, ele vai te trazer um monte de amigo, um monte de mulheres e um monte de coisas. Só que da mesma velocidade que essas pessoas estão vindo, essas pessoas vão embora quando não tiver mais. E ele falou o seguinte, sabe o que faz as pessoas ficarem, os verdadeiros? Ele, assim, valores e caráter. Ele, assim, se você lapidar os seus valores e o seu caráter, você sempre vai ter quem você é lá perto. Se você lapidar e focar no dinheiro, vai ser sempre temporário. E aquilo me marcou, sabe, quando ele falou aquilo, foi real. Segundo, eu nunca gostei de, sei lá, eu nunca gostei de carro. O pessoal amizou até hoje, pô, você não tem carro. Não, eu ando de Uber, eu ando o carro do meu filho, eu ando, eu não tenho carro. Porque eu nunca gostei de criança de carro. Não, você tem carro de carros em Zanis, pô. Não, tem, mas não é meu. É da mesma mulher, é do meu filho, dos meus filhos. Eu mesmo não tenho carro. O único carro que eu fui lá e comprei era o Retro Onar, que eu queria, que não fazia barulho. Porque eu acho um absurdo o teu carro aqui. Você liga aqui, cara, e faz um barulho. Eu tenho uma vergonha de andar com você naquele carro barulhento. Imagina chegar num restaurante, o que é isso, cara? Que bagulho de brega. Não, sério. Sem noção. Pô, meu Corvette, hein, pô. Tá, mano, que coisa, o que é isso? Bagulho, primeiro que é feio, segundo que é barulhento. Cara, não dá, pra mim é o seguinte, carro... Feio, barulhento, polui. Tem que jogar esse carro fora, então. Ah, cara, eu entro num carro, quando eu pego um carro, tem lá o... Muito bom, muito bom. A gente tem um Porsche lá, né, que não é meu, da minha ex-mulher, né? Ela gosta de carro, eu não. Aí, a primeira vez que eu dirigi aquele carro, assim, onde está o botão do econômico? Cara, eu pego um carro, eu vou andar no econômico. Eu lá vou querer andar rápido, eu não gosto, escuto o mesmo barulho, melhor. Então, o carro elétrico, que não faz barulho, é a minha vibe. Mas aí acabou que nem o carro elétrico eu fiquei. Meu filho já pegou, não gostei e tal, ficou com ele. Então, tem o carro, sempre usei emprestado. Tá, vamos lá. Então, assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, meu pai falou isso pra mim. E foi uma coisa que eu sempre valorizei. Eu não gostava nada de mostrar coisas, sabe? Porque eu não tinha nada pra mostrar. O que eu queria era ficar no meu computador. Tanto importava o que eu ganhava, o que eu não ganhava. Então, eu nunca tive muito forte isso, sabe? De querer mostrar pros outros aquilo. E naquela época, era uma época que não tinha rede social. Então, o que você ganhava, você sabia. Teus vizinhos sabiam, porque você tinha ali alguma coisa diferente. Mas você não precisava expor pro mundo. Então, era uma coisa mais reservada. Mas, principalmente, aquela era uma época que tinha sequestro no Brasil. A gente tava numa época onde, quando você mostrava alguma coisa, você podia ser alvo de sequestro. Seus filhos podiam ser alvo de sequestro. Então, assim, tinha uma neurose sobre isso. Tanto que todas as transações que a gente fazia de compra e venda de alguma coisa, de empresa e tudo mais, as cláusulas de contrato eram, isso nunca poderá ser revelado para a imprensa, os números nunca serão revelados. A gente sempre tinha essas tretas de não revelar nada, entendeu? Então, eu vim dessa cultura de se esconde por segurança. E depois eu tive um sócio que ainda me deu mais neurose em cima disso, que foi o Washington e Veto, da Dado Brasil. O Washington foi sequestrado. Teve outra tentativa de sequestro. A gente, os sócios, tinham empresa que cuidava de planejamento de sequestro, entendeu? Dos familiares, porque eles sequestravam os sócios para negociar com a holding. Então, assim, olha que coisa maluca. Então, para mim, cara, você ter algo, um carro melhor, você ter alguma coisa que mostrasse para as pessoas que você tinha uma condição social melhor, era um risco e não um benefício. Então, assim, eu, claro, eu nunca me privei, né? Eu ganhei muito dinheiro na vida, mas se eu quisesse viajar para um lugar, comprar uma casa, um apartamento, comprar um caso, eu nunca me privei das coisas que eu queria. Mas, eu sempre fazia aquelas coisas que eu queria e não que os outros queriam ver. E eu tenho isso até agora. Então, é meu. Aí, a questão de não falar sobre isso, então, ah, quanto eu ganhei, quanto eu deixei de ganhar, vem de lá, entendeu? Eu me sinto mal, às vezes, de falar. Primeiro porque eu acho que tem certas coisas que não vão ser replicáveis. Por exemplo, eu consigo ajudar uma pessoa a ser produtiva. Isso é replicável. Eu consigo dar para você mais horas. Eu ajudei centenas de CEOs e milhares de pessoas no mundo com relação a isso. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer você ganhar dinheiro do jeito que eu ganho. Então, eu acho que seria muito falso falar isso. E eu, você sabe, eu sou um cara honesto, eu acabo falando, eu tenho sincericídio, né? Essa coisa do áspir já, às vezes, faz você ser muito honesto em excesso. Então, essa pessoa fala assim, ah, Cristian, faz um curso de como ganhar dinheiro. Eu falo assim, cara, o jeito que eu ganho dinheiro, talvez 2, 3% das pessoas ganhem dinheiro. Porque a gente vai lá, monta software, já é difícil. Aí, você lança software, aí tem que escalar, tem que fazer. Porque a chance disso acontecer é muito pequena. Ou de eu ajudar, por exemplo, eu sou um dealmaker. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, negócios, vendo para fundos, outras pessoas e ganho um percentual em cima disso. A chance de você fazer isso para uma pessoa é difícil, porque você tem que ter os acessos, falar um bom inglês. Não é método igual eu ensino, lançamento é método, ensaio não é método. De um maker não é método. É software não é método. Exato. A construção até é. Programar, a pessoa pode aprender. Agora, o sucesso de um software não é método. E você ter feeling do que lançar. Exato. Do que fazer, qual que é a pegada, qual que é o negócio, né? Boa. Então. Tá, te entendo, amigo. Viu? Não é tanto pecado. Não, mas eu não digo do dinheiro, da ostentação, porque eu acho que não é isso que é a parada. Apesar disso, chama mais atenção. Sim, chama. A parada que eu digo é, tipo, você é um cérebro brilhante, você tem um monte de solução animal, mas ninguém sabe que com 15 anos a Microsoft te chamou. Isso não é dinheiro. Sim. Entendeu? Ninguém sabe que você deu consultoria para vários presidentes do Brasil. Sim. E para várias multinacionais. Isso também não é dinheiro. Sim. Se você estava ali, trabalhando para o Estado, fazendo um trabalho, só em empresária privada, mas atendendo a presidência, vários ministérios, fazendo o Brasil ser mais produtivo, que era a consultoria que eles contratavam só, mas ninguém sabe. Sim. Ninguém sabe que você fundou ali e fez parte do Internet Bank do Bradesco. Então, você estava fazendo... É, no Bradesco a gente era um... Acho que naquela época era o único centro de suporte da Microsoft. Então, o Bradesco estava implementando o Internet Bank, né? A gente suportava os SNAC, enfim, os servidores para aquilo. Isso não é dinheiro. Isso não é dinheiro. Ninguém sabe que com 17 anos, o Bradesco ligava, alguma empresa ligava, você tem que sair da prova de matemática e de logaritmo para ver quem resolveu problema no software. Então, isso é muito massa, entendeu? E quantas e quantas. É, então. Isso é o grande diferencial. O dinheiro é consequência. Mas eu falo isso porque eu... Por dois motivos. Primeiro que eu gosto de ser pra caramba. Né? E segundo que eu sei que isso vai fazer você crescer. Mas não escolho, tá tudo bem. Tem nada de errado. Mas eu vou ficar te orgulhando o resto da vida nisso aí. Não, eu falo isso, por exemplo, hoje... E pros meus alunos também. Não adianta você ser bom. Porque tem muita gente que fica, ah, eu sou bom, mas o fulano de tal tem muito mais resultado. Lógico, ele é mais marqueteiro. Tem que ser bom, parecer bom é mostrar pro mundo que é bom. Você me falou isso. Isso. Exato. Mas eu falei isso há anos atrás. Exatamente. Entendeu? Então, é só uma escolha. Não, eu não quero parecer bom. Paga o imposto, tá tudo bem. Exato. Imposto de crescer menos, imposto de ser menos conhecido, imposto da sua solução chegar pra menos pessoas, tá tudo bem. Aí você aceita pagar o imposto e tá tudo bem.